Quadrilha é presa por roubo aos Correios na Zona Leste de Teresina, estava em tempo, já estava era tarde No flagrante a polícia conseguiu recuperar o material roubado ontem Mas o roubo já vem acontecendo há cerca de um mês De um mês não, há mais de um ano, só meu padrinho, o padrinho Carlos, foi roubar bem as cinco vezes Quem traz mais detalhes é ele, Francisco Filho, na tela do Rota do Dia, vai! A força-tarefa da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, justamente com o Grupo de Apoio Operacional Terceiro Distrito E mais o 5º Batalhão da Polícia Militar, conseguiram identificar e prender quatro pessoas envolvidas em roubos aos profissionais dos Correios A casa que eles foram encontrados é essa aqui, na Vila Santa Bárbara, na Zona Leste da capital Ao fundo a gente já pode observar, ali ó, dois homens que foram presos e todos esses materiais Os produtos estão sendo apresentados aqui para a imprensa também, tem muita coisa Todos eles maiores de idade, encontrados nessa casa, Vila Santa Bárbara, na Zona Leste de Teresina Estávamos nessas investigações, colhendo informações primeiro, porque há muitos meses os carros do Correio estão sendo roubados E estão sendo execrados os funcionários por esses bandidos, tanto os carteiros quanto os motoristas das viaturas do Correio Então a gente começou a colher informações e no dia de hoje a gente recebeu a informação de que essa mercadoria estava sendo desolvada Como a gente conhece no meio policial aqui nessa residência e conseguimos dar esse flagrante As mercadorias do Correio estão aqui A gente já tem a confirmação através da gerência do Correio de que essa mercadoria é do carro de ontem que foi roubado A gente já encaminhou a fotografia deles aos funcionários Se forem reconhecidos, já vão ser autuados em flagrante pelo crime de receptação de furto e também serão pelo crime de roubo Segundo ele, esse rapaz aqui, o Francisco de Assis, essa residência dele há pouco mais de 30 dias ele alugou essa residência Esse outro rapazinho aqui, que também tem passagem, diga-se de passagem, os dois tem passagem pela polícia já Cada um tem duas passagens pela polícia, inclusive a esposa dele também tem por estelionado Ou seja, é uma quadrilha, hoje dito como crime de associação para o crime E todos responderão por associação para o crime também, haja vista que são mais de três que estão participando aqui dessa atitude criminosa Só uma menor Você tem alguma coisa para falar? Você está se defendendo nesse momento aqui? Eu sou advogado mesmo, senhor Vai esperar o advogado falar então? Eu não posso E você já tem alguma coisa para falar aqui para se defender? Não, senhor São dois homens, duas mulheres, as esposas dos homens que já estão aqui aguardando para serem levados, né? Ou Barbosa? No caso aqui, como crime federal? Correto, a polícia federal já foi comunicada Se trata de um crime que é da competência da polícia federal Para análise de um delegado saber a situação deles, se faz o procedimento por roubo ou se faz o procedimento pela receptação Que os objetos foram encontrados de posse deles aí, tem quatro pessoas que se encontram, duas mulheres e dois homens lá na residência Todos os dois já são 0 e 0 em prática de crime Já tem passagem, já foram para o presídio E com certeza a polícia federal vai analisar o caso e eles com certeza vão fazer algum procedimento no roubo ou na receptação E aí E aí E aí Obrigado.